No episódio anterior, tem um passageiro assim, só que ele tá no final do trem, no final do vagão do trem, né? É, é, então agora podemos, podemos achar aquele, aquele, aquele desgraçado. É, sai, sai, ó, o pequenininho é mais rápido. O cabelo, o cabelo não é mais rápido, tá com ele. Vai, sai, 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 sai. Boa, boa, ai, 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 ai. Tá tentando mais rápido, hein. Boa, vai, vai, ae, mais capanga. Ah não, vai dar muito trabalho pra mim. E agora, vai, 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 vai. Velho Oeste, a série, parte, ti, parte, ti, ti, cinco. Kevin Reverso e Becca Reverso, nova amiga da nova equipe do Kevin Reverso Matando, tentando colocar fogo pra matar a Chloe Essa é uma zaneira, Kevin Gameplay 2 Caraca, aqui ó, o trem a vapor Olha o trem, vai trem, dirige aí Ok, agora eu vou... não sei, eu acho que... Eu gostei de ficar aqui, olha, estação de trem, eu gosto de trem, viu? E vocês também? Vocês gostam de trem? Comenta aí embaixo, porque eu adoro trem, ele faz assim, ó Peewee! É, ele faz assim, Peewee, né? Né, galera? Ah, não posso ficar no trem do trem, né? Não posso ficar na linha do trem, né? Que é o trem do trem Nós tudo bem, né? Agora eu vou... Eu vou, é... Eu achei... Eu vou... Falar com os meus primos E cadê a Chloe e minha cachorrinha? A menininha Ai, 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 cara, 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 ai, ai Ai, ai, ai Abre esse esporto no tonal de novo Vem Boa, 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 boa Vem, 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 Chloe, vem, Chloe Vem, Chloe, eu vou te... Preciso te botar uma coreira Fica aqui Vou te botar uma coreira, tá? Vou colocar aqui Uma coreira e você, menina Aê, boa Não, você não gosta disso não? Tá bom, então eu vou ter que colocar um corante marrom, né? Né? Você gosta de marrom? Hum, cadê? Ah, tá, tá, tá Você, 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 você Vamos fazer vermelho Finge que é marrom, tá? Então, bora logo Eu e a Deca Game Reversa Temos a Chloe Não é Deca Game Reversa Ha, ha, sim Ha, ha, ha Será o fim da Chloe hoje O quê? Deca Game Reversa? O que é essa daí? É a Deca Game Reversa O quê? Deca Game Reversa? É a Deca Game Reversa E a gente vai matar você Porque vai matar eu e a Eloá e o Gabriel Sim, a Beca A Beca Ela tá aqui no Vale Oeste? Sim E você sabe que ela cuida dessa fazendinha aqui? Então ela cuida dessa fazendinha, nossa amiga? É Um dia eu vou conhecer Eu vou achar ela, hein? Não vai achar nada E depois eu vou construir um banco? Sim, eu vou ter certeza absoluta Eu espero que eu construí um banco E os meus primos vão trabalhar em um banco Não vai nada Não vai Vai sim E eu vou ter que matar vocês Vocês E aí, Beca Game Reversa? Ah, caiu É, caiu Ha, ha Ah, toma Ah Vocês não vão pegar a Chloe E eu vou fazer ela cair Não Ah Ah Mas sorte que isso é o mundo do Crafty Man Então ela pode renascer Cê O que é? Ela não pode renascer Pode Ela pode renascer Olha aqui a Chloe Ei Chloe Volta aqui Chloe Aqui Aqui ração Chloe aqui 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 ração Boa Boa Chloe Conseguimos Isso Chloe Pega eles Chloe Vamos atirar uma arma neles Ah não Você salvou a Chloe dessa vez Mas você nunca vai encontrar Eu e a Beca Game Reversa Só Tchau Tchau O que? Volta aqui Volta aqui Adeus Ha, 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 ha Não Hum Esses caras Viu Eles vão ver Eles vão pagar isso Eu tenho que se juntar Um plano Pra gente conseguir acabar com eles Isso Continua 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 Tchau